When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown, and we can be together baby, as long as the skies are blue. Parabéns Stephanie! Você é top! É isso aí! Parabéns Stephanie! Parabéns Stephanie! Tudo de bom! Felicidades! Parabéns Stephanie! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.